Música Inscrições para o curso de Teologia Jovem já estão abertas. O que Minas oferece cursos de extensão em educação especial para professores. E hoje é dia do atleta profissional. No estúdio, vamos conversar sobre a importância da atividade física para manter a vida saudável. É daqui a pouco. Hoje é dia 10 de fevereiro e está no ar mais uma edição do Espaço PUC. O programa que leva tudo o que acontece na universidade até você. Música Música Estão abertas as inscrições para alunos, professores e funcionários que queiram participar do curso Teologia Viva Jovem. As atividades acontecem aos sábados a partir de 28 de fevereiro, a cada 15 dias. O curso é ministrado no campus Coração Eucarístico e a taxa de inscrição é de R$ 25. Para a pré-inscrição e outras informações, ligue no telefone 3319-4102. A PUC Minas oferece os cursos de extensão em educação especial para professores que atuam ou tenham interesse em atuar no atendimento educacional especializado ou em escolas comuns inclusivas. Os cursos acontecem quinzenalmente aos sábados, no período de março a dezembro. As inscrições estão abertas até o próximo dia 20 e devem ser feitas pessoalmente no Núcleo de Direitos Humanos e Inclusão da Pró-Reitoria de Extensão no campus Coração Eucarístico. Corredores, iatistas, nadadores, jogadores de futebol, vôlei, basquete. Calma, eu não me confundi. As Olimpíadas são no ano que vem mesmo. Mas hoje é dia do atleta profissional. Esportistas que desafiam os limites do corpo e mostram que o homem pode fazer mais do que pensa que sabe. Superação, garra, determinação, talento. Essas palavras definem aqueles que desafiam os limites do próprio corpo. Grandes saltos e acrobacias de tirarem o fôlego. Eles fazem sucesso na água, na terra, no ar. 10 de fevereiro é o dia do atleta profissional. Momento propício para homenagear quem representa o próprio país nas competições esportivas. Ganham, perdem, empatam. Nem sempre a vitória é alcançada. Mas a maior conquista é superar os medos e as dificuldades. A profissão de atleta foi oficializada em 24 de março de 1998. Um merecido reconhecimento a esses esportistas que desafiam as habilidades do corpo humano. Mas para que o corpo consiga praticar exercícios físicos e realizar grandes feitos como de um atleta, é preciso que esteja bem sadio. Uma noite de sono bem dormida e uma boa alimentação, por exemplo, são aliados importantes. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo no estúdio o Bruce Cotta, da equipe de gestão do Complexo Esportivo da PUC Minas. Boa tarde, professor Bruce. Bem-vindo ao Aspas PUC. Boa tarde, Wellington. É um prazer estar aqui com vocês. Como nós vimos aí no VT, os atletas fazem verdadeiras obras de arte com o corpo. Mas para que eles estejam com o condicionamento físico ideal para as Olimpíadas, já no próximo ano, o que eles precisam ser feitos? Qual é a rotina de treinamento? Bem, a gente percebe que os atletas realmente fazem grandes feitos, realizam grandes feitos, mas esses feitos são realizados à base de muito treinamento. Como você bem disse, a alimentação, a noite de sono, a recuperação, são fundamentais para que esse atleta possa ter um desempenho que o leve, que o credencia a participar de uma Olimpíada. Então, quando a gente fala de um atleta de nível olímpico, a gente está falando de uma preparação extremamente intensa, extremamente sacrificante do ponto de vista dos relacionamentos, da convivência, inclusive familiar. E a gente percebe que a maioria das grandes histórias de atletas vem vinculadas a uma história de muito sacrifício. Então, o atleta profissional, o atleta que chega no nível olímpico, requer muito sacrifício também. E o treinamento tem que ser feito com muita antecedência, questão de anos. Sim, com bastante antecedência. A gente não forma um atleta olímpico num ciclo, o que a gente chama de ciclo olímpico, que é entre uma Olimpíada, o término de uma Olimpíada e o início da outra. Então, um atleta olímpico, ele se forma bem antes. Então, ele já vem praticando a atividade, já vem se dedicando em um período bem anterior ao início do ciclo olímpico. Então, o trabalho é bem desgastante e longo, de longo prazo. Então, para a gente pensar num atleta para a Olimpíada de 2016, no mínimo 2010, 2009, ele já vem sendo preparado como um atleta com potencial olímpico. E a partir do momento que vai chegando o próximo da Olimpíada, se aprimoram os processos de treinamento para ele ter um resultado mais efetivo. Nós tivemos, no ano passado, a realização da Copa do Mundo, o Brasil sediou. E no próximo ano, teremos as Olimpíadas. A Copa do Mundo teve seus pontos positivos, negativos, mas eu acredito que o evento em si foi bem organizado. E quais são as suas expectativas para as Olimpíadas de 2016? O Brasil realmente vai superar em questão de infraestrutura em relação à Copa do Mundo? Do ponto de vista de organização, eu não tenho dúvida de que, da mesma forma que a Copa do Mundo foi realizada com sucesso, a Olimpíada também o será. Então, eu não tenho dúvida de que bons resultados, bons estádios, boas arenas, bons ginásios vão ser construídos e vão ser construídos a tempo. O que importa é a gente pensar a qual preço isso foi feito, em termos de valores, em termos de sacrifícios de outras estruturas, mas, principalmente, o mais importante que a gente deve pensar é qual o legado que a gente vai receber das Olimpíadas. E não só o legado do ponto de vista de estrutura, de estádio, de arenas. Um legado de, principalmente, levar a concepção, a ideia de uma prática esportiva para o resto da população, para que a gente tenha cada vez mais pessoas praticando. Mas, do ponto de vista de realização da Olimpíada, tenho certeza que vai ser um sucesso e a gente, espero, que a gente alcance o resultado de deixar um legado para a nossa população, que a gente consiga, efetivamente, incentivar a população a cada vez mais praticar atividade física. Seja para virar um atleta olímpico, ou seja para manter um nível de saúde, de condicionamento físico, que a mantenha com uma boa qualidade de vida. Falando sobre sedes, a própria PUC Minas, por meio do complexo esportivo, se candidatou para sediar delegações de outros países. Como é que estão os andamentos? Houve o cadastramento, previamente, uma série de instituições de espaços são credenciados como espaços, como centro de treinamento. A PUC Minas foi uma das selecionadas e existiram alguns processos de avaliação e, a partir daí, as delegações escolhem os espaços que vão ser utilizados. Existe ainda alguma possibilidade, mas aqui em Belo Horizonte é pouco provável que tenha mais algum espaço que seja selecionado. Então, houve um trâmite nesse sentido, mas eu acredito que, apesar das nossas condições permitirem para as Olimpíadas, eu acho que a gente fica como campo de apoio, como uma estrutura de apoio para alguma possível seleção interessada. E quais são as novidades que você pode adiantar para este ano do complexo esportivo? Eventos, competições, como é que está a programação? A grande preocupação do complexo esportivo, o fator motivante do trabalho diário que acontece no complexo é exatamente a gente promover a atividade física dentro da comunidade acadêmica e que as pessoas busquem uma melhor saúde, promoção de qualidade de vida através do exercício físico e, muitas das vezes, através do esporte. Então, o complexo esportivo este ano, ele continua com as atividades que são regulares, como as atividades da Academia PUC Minas, como musculação, aulas coletivas, ginástica, a escola de esportes que a gente tem, a escola de ginástica, a escola de futebol, a escola de uma modalidade que apareceu no VT, que é a escola do tiro com arco, que é uma parceria com a Federação Mineira de Arco e Flecha. Ela é novidade para este ano. Ela é novidade para este ano. Então, está começando agora, as inscrições estão abertas e é uma novidade em parceria com a Federação e parceria com os atletas. Então, os atletas utilizam o espaço. Nós sediamos o Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco. Então, a partir dessa parceria, desse convênio, nós temos agora a escola de tiro com arco. Então, para iniciantes, para a comunidade acadêmica e comunidade do entorno. A gente vai ter uma série de atividades de extensão, como o atletismo, para crianças e adolescentes e tem uma escola de esportes, que vão ser diversas modalidades esportivas, direcionadas para crianças e adultos e idosos, a partir de 7 anos de idade. Todo mundo incluído. Todo mundo incluído. E como que faz para participar? Um processo seletivo, inscrição? Não, é só procurar o Complexo Esportivo e, a partir das informações que você vai obter lá, seja pessoalmente, pelo telefone ou pelo nosso site, pelo site da PUC Minas, acessando a página do Complexo, você vai ter todas as informações do que a gente oferece. E o Complexo também é parceiro de várias instituições que promovem a inclusão como o Criança Esperança. Isso. Como que está essa movimentação? A gente tem uma parceria com o Criança Esperança. A gente é o espaço onde é desenvolvido o esporte de competição do Criança Esperança. Então, as crianças vêm até o Complexo Esportivo e desenvolvem atividades como futebol, como basquete, vôlei, natação. E, pensando em inclusão, a gente ainda tem as parcerias com algumas instituições para trabalhar modalidades paralímpicas. Então, hoje a gente tem o atletismo paralímpico, a gente tem a natação paralímpica, e existe uma discussão para a gente trabalhar, inclusive, com o rugby, em cadeira de rodas. Então, o Complexo Esportivo está preparado para oferecer atividade física e atividade esportiva para a comunidade acadêmica, para a comunidade do entorno, e atender aos atletas, de alto nível, inclusive, dessas modalidades paralímpicas. Para quem nunca participou de modalidades como essa e deseja participar, o que elas devem fazer em primeiro lugar? Quais tipos de precauções elas devem tomar? Porque não é assim, como nós já falamos, de um dia para o outro. Isso. Existe um planejamento em cima da preparação para se tornar um atleta, mas quem não tem a aspiração de se tornar um atleta, mas tem a vontade de praticar uma atividade, o importante é participar de um momento de avaliação prévio, então, seja com um profissional de educação física, para avaliar o quanto ele pode fazer de exercício, e com a liberação de um médico também é sempre importante. Então, a partir desse momento, o profissional de educação física vai quantificar a dose diária de exercício que ele vai poder fazer. Então, pensando aonde ele está, que foi a avaliação física feita, avaliação prévia, aonde ele busca chegar, qual o objetivo final com o treinamento que ele deseja, a partir daí o profissional de educação física vai conseguir transferir para esse período de treinamento as premissas para que ele possa alcançar o resultado com muita saúde e, principalmente, com muita segurança. E quais são os benefícios dessas atividades regulares, essas atividades físicas regulares? A atividade física, de forma regular, ela traz benefícios do ponto de vista psicológico, sociológico, sociais, né? Sociológico, desculpa, sociais, para melhorar as interações, você consegue ter melhores relações e, principalmente, quando a gente pensa do ponto de vista biológico e fisiológico, a gente tem melhoria do sistema cardiovascular, do sistema muscular, o nível de força aumenta, o nível de flexibilidade aumenta, isso permite maior segurança das articulações, isso permite realizar as atividades do dia a dia com mais facilidade, tá? Com mais independência e melhora uma série de parâmetros no nosso corpo, como pressão arterial, a glicemia, né? Que hoje a gente tem aí um grande índice de diabéticos na população e previne e trabalha e trata o grande mal da humanidade hoje, que é o sedentarismo e a obesidade. Então, a atividade física, ela consegue intervir, tanto do ponto de vista fisiológico, desculpa, quanto do ponto de vista de resultado de treinamento e de melhoras das relações sociais, alivia o estresse, torna a pessoa mais feliz e mais disposta para o dia a dia. E o complexo esportivo, né, professor, está aí para ajudar as pessoas, tanto do entorno quanto da comunidade acadêmica, a levar essa vida, esse estilo de vida saudável. Exatamente, as portas estão abertas para que as pessoas possam conhecer as atividades, às vezes elas têm vontade de conhecer a modalidade e não sabem onde iniciarem. Então, a gente tem essa possibilidade das pessoas conhecerem, praticarem atividade física, praticarem esportes num ambiente extremamente seguro, extremamente confortável e que permita que elas pratiquem a atividade e, principalmente, gostem de praticar atividade para que pratiquem por muito tempo. E todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. Professores, alunos, comunidade acadêmica um todo e do entorno. Muito obrigado pela sua participação aqui no Espaço PUC. Eu que agradeço, é um prazer participar com vocês. Obrigado. Essa edição do Espaço PUC fica por aqui. Envie sugestões e comentários para as redes sociais da PUC-TV. Amanhã, o tema do programa é doação de sangue. Às vésperas de mais um feriadão, a grande preocupação é com o estoque dos bancos de sangue. Não perca! O nosso encontro é às 4h45 da tarde aqui na PUC-TV e na TV Horizonte. Um abraço e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho